Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes de contas e de dívidas? Para isso eu lhe peço, se inscreva no canal. Obrigado, ative o sininho, curta, comente e compartilhe também, tá bom? Neste vídeo trataremos da Vale. Eu lhe peço que assista até o final, que eu deixarei um bônus para você, duas telinhas com mais assunto, tá? E um desafio humorístico. Quero ver se você vence, tá? Vamos ao texto. A fonte investing.com, conteúdo do Estadão, Vale aprova a distribuição de 16,24 bilhões em dividendos. Conselho de Administração da Vale, código Vale 3 de negociação na B3, na Bolsa Brasileira, aprovou o pagamento de dividendos no valor bruto de 3,57, aproximadamente R$3,57 por ação, dos quais R$2,00, aproximadamente R$2,03 por ação como dividendos e aproximadamente R$1,54 por papel como juros sobre capital próprio, totalizando R$16,243 bilhões. Os proventos se referem ao primeiro semestre de 2022, calculado com base no balanço de 30 de junho, e são equivalentes a aproximadamente R$0,66 de dólar por ação. A data de corte para os detentores de ações de emissão da Vale negociados na B3 será no dia 11 de agosto de 2022, ou seja, a detenção até essa data fará jus aos proventos, tá gente? E a record date para os detentores de American Depositor Recepts, ADRs, lá fora, no exterior, nos Estados Unidos, negociados na New York Stock Exchange, NYSE, será no dia 15 do mesmo mês. Os papéis passam a ser negociados ex-dividendos a partir de 12 de agosto. O pagamento ocorrerá 1 de setembro de 2022 para as ações e a partir de 9 de setembro para as ADRs. A companhia ressalta que o valor de dividendos por ação pode sofrer pequena variação até a data de corte em decorrência do programa de recompra de ações, que impacta o número de ações em tesouraria. Neste caso, a companhia fará um novo aviso aos acionistas informando o valor final por ação. Comente aí o que você acha da Vale. É uma empresa cíclica, mas o que você acha? Qual a sua opinião? Se você não se inscreveu, eu penso que se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe aqui pelo menos 5 contatos seus, tá bom? Para fortalecer o canal. Vou deixar duas telinhas aí para você se aprofundar em educação financeira e investimentos. E agora vamos ao desafio. Eu quero, se você não se inscreveu, quero ver se você consegue se inscrever e ativar o sininho com o último dedinho da mão direita. Se não conseguiu, você vai com o indicador mesmo, tá bom? Obrigado, um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.